Julia, eu tô muito preocupado. Com o quê? Lembra que uma vez você me disse que a Clara tentou usar o seu computador pra acessar o e-mail pra pedir socorro? Lembro. Então, você me falou também que ela tava escrevendo que ela sabia que a Janete morava aqui, que aqui era a casa da Janete, o apartamento da família Martinelli. Sim. Bom, enfim, a Clara fugiu. A Clara vai contar pro DPCOM que aqui é o local, o do cativeiro. Não se preocupe, como dizem os humanos, quando você trazia o milho, eu já tinha feito o fubá. E quando você trouxe o fubá, eu já estava com a brua feita, meu querido. Não se preocupe. Durante muito tempo eu coloquei um pó no suco da Clarinha, chatinha. Um pó pra ela, perdendo a memória. Um pó que eu inventei, ó. Ok, Julia, mas você confia demais em si mesma e seus experimentos nem sempre dão certo, né? Não dão mesmo. O tipo de obediência que você implantou em mim, falhou. Calha a sua boca! Não pedi pra você dizer nada. Você me subestima, Telê. Ou é você que acha que sempre é certo, doutora? Esses reptilianos, eles se acham os reis do universo. Mas não passa a dúvida, mas na gata chama-se tu louca. É, os reptilianos erram e é por isso que vocês vão perder a guerra. Tudo é relativo. Que pra você é errado? Pra mim pode ser certo. Errado é não seguir os caminhos do coração. Você vive falando desses caminhos do coração. Eu quero saber. O que são os caminhos do coração? São os caminhos do amor, Samira. Todas as pessoas que seguem esses caminhos sentem paz, alegria, harmonia a vida inteira. Agora as pessoas que não seguem os caminhos do coração, seguem os caminhos do ódio, sempre vão ter sofrimento, angústia, dor, tristeza. É, amor, amor, amor. O projetinho de mutante vivia me dizendo que eu não conseguia absorver o poder dela porque eu não tinha amor. Mas o teu filho vai te ensinar o que é o amor, você vai ver. Você já viu o teu filho em ultrassol? Não é preciso. Olhe pra dentro de si, Samira. Vejo teu bebê, sinto o coraçãozinho dele batendo dentro de você. Eu tô vendo. Ouvi o coraçãozinho dele. Ouvi. É rápido. É, os corações dos bebezinhos, eles batem muito mais rápido que os nossos. Você pare com seus truques porque eu sei muito bem que você está querendo trazer essa mira pro seu lado. Está vendo? O chip da obediência nessa mira funciona muito bem, meu bem. Júlia. O que foi? O que foi? É alguma coisa muito errada. O quê? O DPCom, Júlia. O DPCom tá no prédio. Graças a Deus. Eita, lelê. Nós vamos ser salvos. Justiça de vida tarda, mas não falha. Quietos vocês. Ninguém vai ser salvo. Vamos nos preparar para transporte. A culpa foi sua, Tele. Foi sua que deixou aquele projetinho de gente fugir, cara. Agora ela foi lá e entregou a gente. Satisfeito? É mesmo muita incompetência. E quem é competente, Samira? Você é competente? É? Você que não conseguiu acabar com o Marcelo? Que não conseguiu explodir? Aquela liga do bem? Parem de brigar. Não é hora disso agora. Se preparem. Eles já estão no elevador. Eles estão vindo direto pra cá. Eles querem fazer surpresa, Júlia. Mas isso não vai acontecer. Samira, Draco, Telen. Se preparem para o combate. Vocês estão presos. Ninguém se mexe e nós atiramos. Errado, Monte Negro. Qualquer coisa eu acerto um tiro na cabeça da Maria. E garanto que dessa vez ela não vai conseguir se desviar da bala. Maria, sim. Ela tem poderes que podem ser úteis pra nós, os reptilianos. Eu nunca vou lutar do lado de vocês. Eu prefiro morrer. Não, Maria. Você não pode morrer. Eu não vou deixar. E o que você vai fazer, Marcelo? Você e seus amiguinhos não são de nada. Juliana, logo com isso. Eu não vou aguentar ficar segurando esse campo por muito tempo. Parece que o seu tempo acabou, Marcelo. Prepare-se para o teletransporte. Marcelo! Marcelo! Maria! Bem, então. Sejam bem-vindos de volta. Comandante Kai, muito prazer em vê-lo. Salve o poder mutante. Salve o poder mutante. Saudações mutantes. Confesso que eu não gosto nada de ter que voltar pra esse lugar. Esse lugar aqui me traz péssimas recordações. Mãe, me fala. Não tô nem acreditando que nós voltamos pra essa prisão. Bom, pelo menos a gente vai ficar longe das explosões, né? Será que vai transmitir pela TV? Não haverá mais TV depois que as grandes bombas explodirem. Mas a nave mãe é enorme. Mas a nave mãe é enorme. E ela vai chegar pelo vórtice da ilha. Vocês vão ver como é monumental a grande nave mãe de todos os reptilianos. Nossa morada nômade com que atravessamos o universo de planeta em planeta. Meu Deus. Vão de mundo em mundo sugando os recursos naturais. Eu consegui captar por um das telepáticas que no Brasil eles vão destruir. Arrasar as 40 maiores cidades. Depois eles vão passar pras cidades menores. Eles vão atacar o mundo todo. Eles falam dessas explosões como se fossem um jogo, um show perotécnico. Será que eles não percebem a quantidade de pessoas que queiram morrer vítimas dessas bombas? Como podem planejar uma coisa tão terrível e não sentir nenhum remorso? Os reptilianos não sentem emoção. São frios, duros. Estão perdidos nas trevas da violência. Destruição, extermínio, dominação. Não é só nisso que eles pensam. Não dá pra entender. Eles podiam chegar como amigos, trocar informações, presentes, fazer alianças. Mas não. Eles querem guerra. É um horror isso. O grande momento está chegando. A chefia oculta vai anunciar a chegada da nave mãe. É muito bom saber que a chefia oculta, o grande cérebro está bem e que os nossos planos estão dando certo. A chefia oculta continua disfarçada de humano assim como eu. Já em terra vai comandar a grande invasão. Dentro, em breve, o mundo vai conhecer o nosso poder de destruição. Vai ser o dia das grandes explosões. O dia em que o viajante do tempo vai tentar impedir. O dia da invasão final ao planeta Ava. O dia da conquista. É assim como será chamado este dia. Maria, que vai ser seu novo lar até que você seja teletransportada para a nave mãe. Eu tenho aqui o material que eu preciso para começar as minhas experiências com você. A mais poderosa mutante da Liga do Bem. Em breve, Maria, você será a minha escrava. E você vai lutar do nosso lado. Quer você queira, quer não. Você acha que seus planos estão dando certo, não é, doutora Júlia? Só que eles não estão. Porque os bebês da profecia não estão mais com você. Agora eles estão do lado dos humanos. Isso quer dizer que o passado foi mudado e que vocês não vão vencer essa guerra.